A MC Loma anda bem como... Você lembra que ela vai botar o nome do filho dela de ser brútil? Me nomei! Ó, o mini ser brútil que tá sendo formado nela, né, porque ela tá grávida, ela ficou bem incomodada, né, gente, com os comentários sobre a gravidez dela. Coitada! A cantora desabafou sobre o tanto de perguntas que ela tá recebendo querendo saber quem é o pai do bebê que ele tá esperando. E é claro que ela é polêmica, não ficou calada e publicou alguns vídeos bem indignada com tudo isso. Vejam só o que foi que ela disse. Gente, eu botei uma caixinha de perguntas, né, pra poder responder lá no canal, todas as dúvidas de vocês. E muitas perguntas é de mulher, o pior é isso, pô. Muitas mulheres perguntando, mulher quem é o pai? Ô mulher, vai agregar o que na tua vida? É tu que vai assumir, é tu que vai pagar as despesas, pagar leite, pagar a falda. Cuidar, limpar o cocô, limpar o xixi, é tu, pra tu tá querendo saber quem é o pai. Se eu não falei aqui, é porque eu não tô afim de falar, minha gente. Não é porque eu sou uma pessoa pública que eu tenho que falar tudo da minha vida. Não tô afim de falar quem é o pai do meu filho e pronto, não vou falar. Ai, você quer saber quem é o pai, pergunta pro teu pai. Pergunta assim, ô pai, tu fez algum filho recentemente? Se teu pai falar que não, então ele não é o pai do meu filho. Vão procurar o que fazer, só ficar na internet, se fosse na vida dos outros, querendo saber a vida dos outros. Oxi, Deus me livre, eu agrego o que na vida de vocês? Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. É tudo isso. Amor de Deus. Amor de Deus. Amor de Deus. E aí